Bom dia família do Cantinho de Casa e hoje eu estou aqui pronto para colher os limõezinhos aqui do meu pé de limão Eu posso falar que é pé de laranja, você já viu pé de limão com limão desse tamanho? Deixa aqui para mim nos comentários Eu vou colher pessoal, limões num pezinho, num vaso de apenas 20 litros Então bora plantar você também e vamos agora para a colheita Quantos limões será que eu vou colher aqui hoje no pezinho de limão Taiti do Cantinho de Casa? Vamos lá! Vamos ver quantos limões aí, olha o tamanho do limão, como é que o limão está gigante E está dura aqui para tirar, olha aí para você ver, olha o tamanho do limão pessoal Gigantesco né? Vou colocar o primeiro limão aqui, o pezinho de goiaba também, está carregadíssimo também Nossa esse cheiro do limão é muito cheiroso, vocês não tem noção Limão bem graudo mesmo Esse aqui eu não vou colher agora, pois eles não estão tão grandes né? Nem aquele do fundo ali eu também não vou colher agora também Pois ele não está tão grande ainda Mas olha, cacete de limão aqui Está um pouquinho duro para colher Pessoal, vocês não tem noção do cheiro Como que o cheiro do limão Ele é maravilhoso Nossa, é maravilhoso o cheiro do limão Taiti Fazer aquela limonada suíça Fica uma delícia, fica maravilhoso Esse aqui já está bem grandinho também Olha só para vocês verem Para vocês verem o preço que o limão está, o limão Taiti aqui em Belo Horizonte está em torno de R$5,00 o quilo Olha a quantidade de limões que eu estou colhendo Lembrando que tem mais limões para colher aí também Então pessoal, bora plantar você também Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Eu vou deixar várias dicas aqui na descrição Para quem quiser aprender a podar, a cultivar e fazer adubo aí Para suas plantinhas cultivadas em vaso Espero que vocês tenham gostado Aquele abração, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Deixa eu fazer minha limonada suíça ali Tchau, tchau